Música Tudo bem, pessoal? Meu nome é Murilo, eu estou aqui de Recife. Eu me formei em administração aqui na UPE. Eu trabalhei muito tempo em tecnologia, uns 10 anos. Inclusive aqui no Porto Digital, eu tenho empresa aqui. O Felipe é meu sócio. E há uns 5 anos eu meio que larguei tudo para seguir uma carreira de humorista. E eu queria falar com vocês sobre criatividade. O tema é criatividade. Eu não vou fazer show de humor, tá? O pessoal pediu para eu falar sério, é difícil, mas eu vou tentar. Eu tenho um processo criativo que eu inventei, que se chama processo criativo Gundam. Eu vou falar sobre ele. Antes eu queria só desmistificar algumas coisas que existem sobre criatividade. Existe um mito que o pessoal fala. Criatividade é só para quem é comediante, só para quem é designer, quem é arquiteto, engenheiro, essas coisas. Quem precisa de vender ideias. Na verdade, criatividade é uma ferramenta para solucionar problemas. Então, quem tem problema tem que ser criativo. Então, acaba com essa história de que criatividade não é para mim, porque eu trabalho na área de exatas, sei lá. Existe isso, né? Existe um processo criativo clássico, que já está na literatura há muito tempo, que é baseado em quatro etapas. A primeira etapa é a preparação. O que é a preparação? Quando você se depara com um problema que você quer resolver, como eu falei, criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, se depara com um problema, a primeira parte é a preparação. É você estudar o problema, se aprofundar, levantar as primeiras hipóteses, buscar as primeiras possíveis soluções, as primeiras teses para aquela solução. Depois dessa fase de preparação, vem a fase de incubação, que muita gente desconhece e até acha que não existe, mas é provado que existe. Ou seja, a incubação é o processamento inconsciente da criatividade. Ou seja, uma vez que você teve uma boa fase de preparação, que você mergulhou naquele problema para buscar uma solução criativa, você é necessário sair daquele problema um pouco, para deixar o seu inconsciente trabalhar. Até que vem a terceira fase, que é a iluminação, que é a fase mais famosa, que é o momento Eureka. É o momento que você tem um site e aí, rapaz, agora teve a ideia. Que muita gente acha que o Eureka é só isso, é só essa fase. Muita gente acha que a ideia surge do nada, não é. Essa coisa de Eureka surgiu, a história lá do Arquimedes, que estava na banheira e tal. E ele, Eureka, teve a ideia, não sei o quê. Mas, na verdade, o Arquimedes, ele já tinha passado pelas duas primeiras fases. Não surgiu do nada. No caso dele, ele precisava mensurar a quantidade de ouro que uma coroa tinha. O rei mandou. Ele tinha pesquisado muito. Aquele problema estava incubado nele. Até que na banheira, ele colocou a coroa na banheira, teve a questão de empuxo e ele teve o momento Eureka. Então, na verdade, as boas ideias não surgiram do nada. É necessário ter fases anteriores para surgir. E, por último, é a validação. É testar aquela hipótese. Você chegou na ideia criativa e não funciona mesmo esse negócio. Então, eu criei um processo criativo para o meu trabalho que é baseado nessas etapas, só que eu fiz algumas pequenas modificações, adaptações nessas etapas. A ideia é falar sobre o meu processo criativo. Eu não vou falar sobre ferramentas para desenvolver a criatividade, que não daria tempo. Porque tem várias coisas que ajudam a criatividade. Mas a ideia é focar na questão do processo. E eu criei esse nome, processo criativo Gundens. Por que esse nome? Porque se eu chamasse de meu processo criativo, você ia pensar que é bosta, meu processo criativo. Gundens, você fica pensando que o negócio é bom. O negócio é foda, Gundens. Essa questão do... O nome é o negócio que... O nome das coisas é o negócio que cria a percepção de valor. Então, o nome... Vocês perceberam já que hoje em dia, shopping center, acabou as sorveterias. Que agora eles chamam de gelateria. Eles mudaram de nome e triplicaram o preço de convite. Porque hoje em dia, o sorvete de duas bolas é mais caro que o pendrive de dois vídeos. Eu peito, né, rapaz? É a percepção de valor, né? E tem várias coisas que mudaram de nome só para aumentar o preço e criar uma percepção. Por exemplo, kitnet agora chama home service. Badaria agora chama delicatessen. Dolo de sorvete agora chama petit gâteau. Puto agora chama modelo, né? Que é a estratégia, que é a questão do marketing, né? Kotler, falava aí. E tem outra coisa que você vê. Francês. Normalmente, produtos em francês, tudo em francês já criam um ar mais caro, né? Mais chique, né? Quando eu falei petit gâteau é francês. Petit gâteau é o quê? Bolo, sorvete, caro. Petit gâteau. Né? Você vê bistrô. Restaurante pequeno, escuro e caro. Bistrô. Souvenir. Presente pequeno, inútil e caro. Souvenir. Cuvé. Pão com manteiga, caro. Cuvé. Crutões. Pão duro, picado, caro. Crutões. Homenagem à Troar. É sexo com duas modelos caras, né? Porque com puta, barata chama suruba. É outro nome, também. Essa questão da... Então, é só pra provar como a questão da nomenclatura das coisas influencia no processo, né? E aí, por que o nome Gandens? Esse nome vem da junção de Gandens, sobrenome, com Giddens. Giddens é um sociólogo. É um sociólogo em inglês, Anthony Giddens. Ele era assessor de Tony Blair, quando ele era ministro de Tony Blair. Ele é um sociólogo. Ele escreveu um livro em 1990, chamado Consequências da Modernidade. Consequências da Modernidade. E ele tem uma teoria que ele chamava a teoria da confiança no sistema perito. O que é isso? O sistema perito são sistemas de excelência, né? Que são necessários pra sociedade funcionar e que a gente confia plenamente nesses sistemas, independente de conhecer o funcionamento deles ou não. Um exemplo prático, né? Elevador. A gente não sabe como é que funciona. A gente confia. É um sistema perito, feito por especialistas, feito mesmo que... Não fica questionando pra ver quem entra. Quem entra na bolsa. É avião. A gente é um sistema muito complexo, mas a gente confia. Se a gente ficar perguntando pra ver se vai viajar mesmo, não, ninguém viaja, né? A gente, pelo empirismo de ver ele subindo e descendo, pelo menos na maioria das vezes, a gente acredita que ele funciona. É semáforo. A gente confia que um verde e um vermelho vão reciclalizar. Se a gente fosse questionar o sinal verde e ficar parando toda vez na hora do rush, deu, né? Então, essa teoria dele, do sistema perito, existe um novo sistema perito mais recente, que é a internet. A internet é um sistema perito de quê? De armazenamento de informação. Então, eu acho que todo mundo aqui deve ter informações pessoais, relevantes, armazenadas na internet e só na internet. Então, eu uso o Google Calendar, né? Minha agenda tá lá, não tem lá, ela cópia offline. Tá lá. Por quê? Eu confio mais no servidor do Google do que no meu computador. A propriedade do meu computador ser roubado, o HD queimar, é muito maior do que a propriedade do servidor do Google, que tem redundância, proteções e tal, dá um problema, né? Na verdade, isso, hoje em dia, é a tão falada história da nuvem, né? Na verdade, Cloud Computing, né? Que falam muito nisso, né? A minha empresa, eu tenho software de gestão online. Tá tudo online. Eu confio nos servidores do fornecedor lá. Então, na verdade, esse miguetor de ensino perito, é porque, só por não chamar de meu processo criativo online, seria também uma bosta, né? Chico, quando você envolve um sociólogo, né? Fica parecendo que esse cara, porque esse cara aí, como é dentro da gente, estuda, né? Ele lê filosofia, sociologia. Meu pai que me falou dessa ideia. Aí, o que acontece? Como é que funciona esse meu processo criativo, baseado na confiança do sistema perito da internet? Então, é o seguinte. Aquelas quatro etapas do processo criativo, em cada etapa daquela, eu utilizo uma ferramenta online. Estou rindo porque é sério isso, por exemplo. Eu utilizo uma ferramenta online para me ajudar. Então, por exemplo, o meu trabalho de humorista, a fase de preparação, qual é? É registrar ideias. A gente vive de observação. Tudo que eu observo no dia a dia, né? Muita gente anota na caderneta, no celular, no guardanapo. Eu anoto no Twitter. Para mim, o Twitter, qualquer ideia que eu pense, mesmo que ela seja ainda incompleta, ou só eu vai entender, eu boto no Twitter. A azar de quem vai não vai entender. Porque eu confio mais em armazenar a ideia lá do que ficar botando em bloquinho no meu celular que ninguém rouba depois, né? Então, eu confio no sistema. Eu já tenho um feedbackzinho. O pessoal já dá um feedback, já colabora com aquela minha ideia, né? Eu divulgo o meu trabalho. Apesar que as pessoas me acham meio louco de vez em quando, porque as ideias, muitas vezes, não fazem sentido. São ideias que eu tive. E uma pequena observação, que muitas vezes ela ainda não faz sentido, mas eu quero registrar, porque mais na frente, ela pode se associar com outra ideia e passar a fazer sentido, né? Uma vez que eu registro tudo, a segunda fase, a incubação, que acho que é a mais importante desse meu processo, que é o seguinte. Eu, obviamente, não vou deixar confiar no meu cérebro, né? Porque eu expresso muitas coisas. Então, o que acontece? Eu utilizo o acessório, né? Eu utilizo o Google Docs, que tem aquela parte de planilha, tipo Excel, né? O que é que eu faço? Acabou o mês, eu pego todas as ideias que eu tive lá no Twitter e eu coloco no Excel, na coluna B. Aí, depois, o que eu faço? Depois, eu pego, na coluna A, eu coloco o tema daquela ideia. Foi uma ideia relativa a padaria, limpeza, shopping, livros, preços, stand-up, água, locadoras, casamentos. E depois, eu faço uma ordenação pela coluna A, de modo a juntar as ideias do mesmo tema que eu posso ter tido em épocas totalmente diferentes. Uma ideia que eu citei em 2006, 2007, 2008, que é sobre médicos e se associar agora a outra ideia. E aí, eu parto, surge a iluminação. Então, como eu falei, eu confio nos temas peritos, associo ideias de temas diferentes. E aí, vem a iluminação, que é o momento que eu vejo que várias ideias do mesmo tema têm ali, juntas elas formam uma coisa que pode virar uma piada de stand-up, pode virar um roteiro de um vídeo, alguma coisa assim. E aí, eu vou para o Wordpress, é um blog que eu tenho privado, em que eu pego e começo a desenvolver aquelas ideias do mesmo assunto. E, por fim, a verificação é testar esse material. Eu jogo no Facebook e aí, lá, as pessoas comentam. E agora, sim, a ideia, eu não sou tão louco, porque agora a ideia faz muito mais sentido. Então, eu estou recapitulando as quatro fases, o que há de comum nela. A primeira e a última fase envolvem feedback, divulgação e colaboração. As duas do meio é mais uma organização. A primeira e a quarta fases são públicas. E a segunda e a terceira são privadas, uma coisa interna minha. Beleza. Aí, o que eu queria fazer? Eu queria só meio que fazer uma engenharia reversa agora, para mostrar esse processo acontecendo. Então, lembra a história que eu falei agora do sorvente, da gelataria do francês? Eu vou mostrar como esse negócio surgiu. Então, surgiu o seguinte. Eu, no Twitter, em maio de 2010, coloquei, ah, quando você pede um pouco de manteiga, não me põe na chapa. Quando você não pede, não me coverte. O Twitter é meio maluco, não faz muito sentido, é uma coisa meio minha. Mas, em junho, eu já pintei. Bistrô, restaurante pequeno, escuro, caro. Aí, quando foi em setembro de 2010, eu coloquei... O que você vai ter ainda agora chama gelateria? Deixa eu aumentar o preço. Aí, quando foi começo de 2011, eu coloquei... Quando eu fui para a segunda etapa do processo, que eu coloquei aqui, quando eu ordenei pela coluna A, eu criava francês. E eu comecei a perceber uma particularidade. E várias palavras em francês geravam um aumento de preço. E aí, eu vou... Aí, surgei o Eureka, né? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Vou começar a catar mais palavras em francês para formar alguma coisa. E aí, eu vou no WordPress, desenvolvo aquela ideia, busco coisas novas, né? Pesquisa e tal. E, uma vez que eu acho que está razoável, eu coloco no Facebook. E aí, já tem o feedback e tem a colaboração. O pessoal fala, Ah, Murilo, tem também o Suzy Mi, que você não falou. Então, eu já tenho... Já agrego mais para a minha ideia, né? E faço teste do material. Então, assim... Esse é o processo. Na verdade, é um processo muito específico, talvez para o meu trabalho de humorista. Mas... Eu queria compartilhar... Na verdade, porque a mensagem que eu queria passar é que você cria o seu processo. Muita gente acha que criatividade, por ser algo subjetivo, não pode ter um processo. Não pode envolver um Excel. Só coisas exatas podem envolver. Na verdade, pode. Você pode criar um processo para organizar, categorizar as suas ideias. Então, se eu pudesse resumir o meu processo e passar a mensagem que vocês podem aplicar, seja o seguinte, qualquer boa ideia é a soma de várias ideias medianas e uma ideia mediana é a soma de várias ideias ruins. Ou seja, registre as ideias ruins. Porque a gente muitas vezes ignora elas, mas elas juntas com outras ideias. Se você armazenar no sistema confiável, que você consiga recuperar e, se possível, buscar feedback, você consegue chegar numa boa ideia, no final das contas, somando aquelas ideias ruins. E aí, essa coisa do francês, há pouco tempo, surgiu mais um fato. Eu fui no fundi. Fundi é francês. E fundi é um restaurante caro. E é caro e escroto também. Porque, se você parar a pensar, o fundi, ele manda você fazer o que eles deveriam fazer. Ele manda você a carne e cobra mais por isso. Então, eu acho que o fundi foi criado e o dinheiro faltou. O chefe falou, me fundi. Pessoal, açaí. Dá uma força, pessoal. Vamos lá. E ele surgiu. É isso, pessoal. Quem quiser que meus contatos saem, muito obrigado. Viva a criatividade. Até a próxima. Até agora. Acabou? Chama alguma coisa ou não? Tá bom.